Oi amores, cheguei aqui no Carrefour, vim gravar preços pra vocês tem eletrodomésticos, eletroportáteis, smartphones, TVs e muito mais começando aqui, olha, pelo liquidificador Mondial de R$ 79,90 panela elétrica de pressão mídia R$ 399 e olha meus amores, refrigerador Brastemp R$ 2.249 esse é de 375 litros lavadora Brastemp 12kg de R$ 1.899 por R$ 1.599 e se gosta desse tipo de conteúdo, deixa aí seu gostei inscreva-se no canal, todos os dias compartilhe pesquisa de preços de lojas diferentes TV 55 polegadas Samsung Cristal Smart 4K de R$ 3.299 por R$ 2.899 TV 55 polegadas LG de R$ 3.399 por R$ 2.999 pesquise Poupe, venha sempre conferir Smartphone Samsung Note 10 128GB R$ 2.199 Samsung A51 R$ 1.899 A31 R$ 128GB R$ 1.699 E olha pessoal, A11 R$ 1.199,64 Aqui tem o A01 de R$ 799 Vou mostrar pra vocês as lavadoras Mandar a sugestão deixada nos comentários Eu encontrei essa mídia R$ 2.999,12 quilos Muito obrigada aos inscritos e a todos que participam Mídia de R$ 2.699,11 quilos LG Lava e Seca R$ 3.499,11 quilos Minha lavadora Samsung R$ 2.999,11 quilos E pra não ficar de fora da próxima pesquisa de preços Inscreva-se e aperta o sininho das notificações E deixa seu gostei E olha meus amores Cafeteira Filco Torradeira Britânia A$ 119,11 quilos Torradeira Oster Grill Master Filco R$ 379,11 quilos Grill Monde E olha isso pessoal Aqui eu vou mostrar o preço da Monde É o R$ 399 E olha Essa máquina de R$ 149 Ovo Omeleteira R$ 149 Sanduicheira Grill Multilaser R$ 79,90 E da Monde R$ 119 Fritadeira Fritadeira Três litros e duzentas R$ 329 Fritadeira Mídia R$ 379 5 litros 5 litros Fritadeira 5 litros e meio Da Monde R$ 699 E olha pessoal Fogão Daco R$ 1499 Ele é o Supreme Glass Mesa de vidro 5 bocas Continental R$ 1399 Também mesa de vidro E 5 bocas Fogão Consul Fogão Consul De R$ 1299 4 bocas Mesa de vidro O Continental De R$ 1099 4 bocas Vou mostrar pra vocês Jogo de panelas Frigideiras Panela de pressão R$ 139 Esse conjunto Da Rochedo De sete peças É R$ 349,90 Tampa de vidro Frigideira Rochedo R$ 44,99 Panela de pressão Panela de pressão Rochedo R$ 189,90 Conjunto de panelas Turin R$ 229,99 E não esqueça Deixa seu gostei Inscreva-se no canal Para não perder As pesquisas de preços Panela de pressão Vancouver R$ 189,90 Encontrei gente Nessas três cores Tanquinhos Excesso Sugar R$ 579,15 R$ 419,00 Colomarque R$ 14,00 Sugar 13,489 E olha meus amores Cockstop De R$ 399,00 Da Filco Esse é Quatro bocas E Cockstop Brastemp R$ 749,00 Cinco queimadores Humidificador Humidificador da mão De R$ 199,00 Da Britânia R$ 179,00 E olha Micro-ondas E olha isso Pessoal Esse é da Media 30 litros R$ 599,00 E ele custava R$ 729,00 Electrolux Esse micro-ondas Pessoal Por R$ 479,00 R$ 20,00 Fogão Consus Cinco queimadores R$ 1.649,00 Mesa de vidro Uma das sugestões Deixada nos comentários Meu muito obrigado Pela participação E olha isso Bebedouro Colomark R$ 379,87 E esse Electrolux R$ 599,00 E Electrolux De R$ 499,00 Esse é o Aqua Fresh E o Filco Purificador R$ 499,00 Forno elétrico Airfryer Filco de 25 litros De R$ 1.099,00 Por R$ 699,00 Pesquise Poupe Venha sempre conferir Deixa seu gostei Para ser recomendado No próximo Fritadeira Britânia Airfryer R$ 349,97 Fritadeira Airfryer Mídia de 4 litros R$ 399,00 Forno elétrico Filco R$ 389,00 R$ 389,00 R$ 388,00 Forno elétrico Filco 25 litros R$ 379,00 E olha que lindo Gente Moto E7 Plus R$ 1399,00 Motorola E6S R$ 999,00 Moto G9 Play R$ 1499,00 R$ 64,00 E olha Máquina de costura R$ 499,00 Eugin E essa da Filco Gente R$ 1199,00 Por aqui eu encontrei Essas duas Compartilhei também Em outros vídeos Aqui no canal Outros modelos E aqui são os ferros Fleck Decker R$ 59,90 E o Filco R$ 129,00 Ferro a vapor Mondial R$ 69,97 E aqui tem o ferro Electrolux R$ 139,00 Britânia R$ 129,97 Nano Ceramic Black Decker Black Decker R$ 139,00 E olha Esse lindo conjunto De jardim Aço Siena 4 peças R$ 2.099,90 Conjunto jardim 3 peças Aço Aço R$ 389,90 Banco para jardim R$ 399,90 Baú jardim R$ 359,90 Conjunto para jardim Resina R$ 1.949,90 Conjunto para jardim R$ 429,90 Uma mesa E duas cadeiras Conjunto para jardim R$ 1.399,90 4 peças Processador Filco Inox Glass R$ 269,00 Espremedor Monde R$ 59,90 Espremedor Monde R$ 1.599,00 Processador Filco R$ 269,00 Liquidificador Britânia R$ 119,00 Da Monde R$ 139,80 Tem liquidificador Da Oster R$ 169,00 E liquidificador Arno R$ 249,00 E olha gente Batedeira Britânia R$ 399,00 Deixa aqui nos comentários Qual é o produto Que você quer ver No próximo vídeo E esse lindo kit Britânia R$ 249,00 Liquidificador Espremedor E batedeira Batedeira Planetária Arno R$ 399,00 Batedeira Britânia Planetária R$ 299,00 Panela de arroz Electrolux R$ 219,00 Panela de arroz Oster R$ 159,00 Panela para fazer arroz Da Monde R$ 249,00 E esse outro modelo Da Monde R$ 209,00 Vou mostrar para vocês Secador Typhi R$ 179,00 R$ 1.700,00 Esse Typhi De 2.000,00 E olha isso Gente Que lindo R$ 219,00 Kit Monde R$ 249,00 Secador E chapa Gama R$ 199,00 E olha Gente Escova Da Gama Vejam isso Ela é rotativa R$ 199,00 Rotativa Da Monde R$ 169,00 Da Filco R$ 289,00 E esse outro modelo R$ 239,00 Essa escova Secadora E aqui Eu vou mostrar para vocês Algumas geladeiras Essa última peça R$ 2.199,00 Da Consul Electrolux R$ 371,00 R$ 2.199,00 Panasonic De 387,00 R$ 2.399,00 Refrigerador Consul R$ 2.849,00 E é isso Meus amores Que pude mostrar para vocês Espero que tenham gostado Meu muito obrigado E até a próxima Tchau 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 Tchau